Bendita, muito amor aqui regi Muita luz a quem acredita então vem Ó, bora correndo pro rumo Meu sonho de consumo era entrar nesse corre Só, não foi tão fácil, assumo Mas resumo são letras enquanto se perca É a grande final da captajosa Na segunda batalha da aldeia Cate MC vs Diablo Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Quem começa? Quando a gente começa Quem é que a batalha é pobre, tu quer? Sangue Aí, satisfação demais batalha que esse moleque que ele é zica Chega demais Vou, 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 vou Aí Cê tá ligado, Tiago? Aqui eu não me irrito Na batalha é ser zica, mas seu nível é leve igual mosquito Cê tá ligado que você não atura O cante meu mano vem com freestyle que é a cura Mano, aqui cê não me sua Aqui na rua Sua camisa é face Eu vou machucar essas ruas Eu faço um improvisado É face de ferrugem Seu quarto é enferrujado Curou? Que mal você tá tentando? Mas agora meu mano cê vai pegar tetanô Até porque Aqui eu sou speedrace Eu espanto sua face E cê volta pro seu face Eu espanto sua face e cê volta pro seu face Só cê entendeu É face time na batida Tiago já tá pronto pra acabar com a sua vida Eu já sou leão Tô pronto pra fazer frio E nessa batalha Cante hoje cê vai cair É sério Seu nível é free Só vai regredir Eu sou leão e cê segura Que agora eu vou rudir Pra você já era Jão Sabe que eu não sou rei Mas nessa porra eu sou leão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho parece um batocante Barulho parece um batocante Barulho parece um batocante Mas era o Tiago Mas era o Tiago E comece, filho Eu nós chamo a Lei de Silva Ei, aah, me chama a Lei de Silva Elis, chama ele de Silva Ae, aa Eu já vou eu começar fazendo frisco ali envolvido É sério mano, você sabe seu pensamento é comprimido Eu sou o cavalo de droga aqui nesse explírito Então cê sabe, se você vacilar cê tá fudindo Cê sabe que é assim que eu já faço Rima que eu encaixo, mano Cê sai desse compasso Mas grita calma, mano, olha só na moral Não é compasso, mas compasso Cê vai pro infernal Porque eu sou tipo o diabo, mano, sem caô Na batalha eu tenho um controle, cê é meu diabo Só que o Tiago já enrolou Só fazendo ideia, você é muito fraco, mano Só paga dizer coméia Não encaixa no beat, aqui você não tem repite Minha mente vai explodir, pique uma dinamite Falou de vírus, então se ponha Porque na plateia, todos os vírus Você passa vergonha, morou? Que eu te mando a 40 partes Sem problema, te botando em quarentena Mano, pra me ser um traje Funda-se que você é um vírus Eu tenho abate Cê tá ligado pra fazer equipe, mas não tem amanha Mano, na rima cê manda a mão Eu sou leão, eu sou leão Aqui cê afinei, fala dia A batalha eu posso Cê tá ligado? E aqui foi uma força Mano, você não é underground Você tá ligado que você mereceu o primeiro round Mas já era, meu mano, eu vou te bater Você é vírus mesmo, então volta pro seu PC Terceiro! 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 E esse seu terceiro round de gente, tá ligado? Muito obrigado, família Todo mundo que tá lá em São Paulo Vamos gritar que agora é o terceiro round de caralho! Fala, miau, em cima da batida Você é cheio, não é gato Eu acabo com sua sete vida Falou, porque eu faço um fim E pode falta mais do que um espanto sete mesmo em cima Mano, vê se fica quieto É sério Agora eu vim mostrar, meu mano, que não vai ter mistério Você falou de gato Você tá de caô A sua derrota é doce Então é um petigatão Não vai ser mistério Cê tá ligado que o papo é sério? Mas quem sabe que aqui não tem a rixa Todo emperrujado é mistério Você é um pão suja Não, não, não Vai tomar no meio do fio Seu cachorro e pega a fila Eu tô mais, mais cumprido Ai, você tá virando a cara de fujão É sério, você batou de frente Mas você já morreu Tem moral, maluco, você não é capaz Teste vídeo, quando pega uma mina, a velma Satisfaz muito mais Aê, pode parar de ser normal O grande é mistério Por que cê manda tão mal? Mano, cara, boca no médio Você que é a velma Será que o Bob quer seu frente? Aê, eu vou ler o melhor que você batar daqui É sério, Cante Cê não serve pra CMC Não é um drag, não O verso é assim Eu vou levar no verso do começo ao fim Porque aqui eu não sou o zorro Você é escupimu? Legal, eu sou estilo cachorro Você é o zorro, só que aqui cê não faz a festa Até porque tem uma marca na sua festa Aê, cê sabe que pra mim cê é ramelão E hoje eu marco o titiado Cê assinou a turma no caixão Vamos pra essa batalha Aê, satisfação, Cante O máximo respeito Sempre fazendo aí mal O bagulho é no conceito Ah, vencerá A tede nacional Só que a gente mostra que na aldeia tem potencial Ali devia o nacional Essa é a poesia Só que na aldeia, mano, é nacional Todos os dias Porque o nível tá presente Demente Sabe que agora eu vou fazer pistário pra gente Mano, sabe que o bagulho é sem caô Só de tá aqui cê tá ligado Que o bagulho é de vencedor É nóis, Leodinho É nóis, Trauco É nóis, Alvarengo O moleque chega e faz o bate Esse que é meu ataque Então satisfação pra geral E não esquece, tio, de se inscrever nesse canal É nóis Tamo junto, hein É nóis Sorta aí, sorta o cut Sorta o cut Caralho Aí, aí Faço o trisarimento Eu já chego com amor Eu deixo um salve pra esse manuzinho Porque ele é vencedor Aí, maluco Esse é que é o critério Fazia tempo que cê não ganhava Rescala o seu império Quase que eu erguei Mas já tudo vem Cê tá ligado Na quipa já vou além Mano Eu tô me sentindo Meu próprio presente Eu perdi três final Do esse mês Aí, maluco Mas tá tranquilo Eu tô batalhador O moleque venceu Pois me vou, por favor Aí, meu mano Esse é que é o apoio Pra quem colou nessa porra Eu me deixo Uma boa noite É nóis